Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje trago para vocês aqui o segundo kit de energia solar, o segundo orçamento, com um valor aqui de R$ 3.200,00. O que é que você consegue comprar de melhor para montar um sistema de energia solar off-grid com esse valor aí, com entre R$ 3.000,00 e R$ 3.200,00. Certo? Então fiz uma pesquisa, preparei para vocês aqui uma planilha onde coloquei esses itens que farão parte aí desse sistema de energia solar off-grid e vou trazer para vocês aqui as melhores opções onde você comprar. Então pessoal, para iniciar, eu vou iniciar com o painel solar. Eu escolhi um painel solar de 330 watts da marca OSDA. Vamos ver quanto é que ele está custando e aonde é que você consegue comprar ele. Então pessoal, o painel é esse daqui, o painel solar fotovoltaic 330 watts, marca OSDA, no site da Neo Solar, ele está custando aqui R$ 819,00, porém ele ainda tem o valor de frete e tem alguns valores de desconto aqui, R$ 720,00 no Pix, R$ 737,00 no boleto à vista e R$ 778,00 à vista no cartão. Então eu vou colocar esse valor aqui, R$ 819,00, mais o frete. Vamos calcular quanto é que fica o valor de frete. Então R$ 120,00. Então eu vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer esse cálculo. R$ 120,00 de frete, R$ 0,35,00, mais o valor fechado ali do painel, R$ 819,00. Então teremos um valor de R$ 939,35,00, o valor desse painel solar. R$ 939,35,00. Certo? Agora pessoal, vamos para o segundo item, que é o controlador de carga, controlador de carga também MPPT. Eu coloquei aqui o POM-R de 60 amperes, POM-R antigo. Vamos ver quanto é que ele está custando e onde você comprar. Então no site do AliExpress, ele está custando, vou colocar aqui o de 60 amperes, R$ 479,00 e frete grátis. Então vamos ver. Você deve observar que tem alguns cupons de desconto que você pode pegar na loja. Então já tem aqui R$ 15,00 a cada R$ 150,00 gastos. E também tem aqui, acima de compra de R$ 278,00, também tem esse cupom aqui, POM-R50. Então você vai ter um desconto nesse seu valor total aí quando você for comprar o seu item. Então vamos ver aqui por quanto ficaria o valor final desse controlador de carga POM-R. Então pessoal, ele ficaria aqui por R$ 434,31. Então vamos colocar aqui na planilha, R$ 434,31. Agora vamos ver o outro item para o sistema de energia solar off-grid. Primeiro, já falo para vocês aqui, com esse controlador de carga e com esse painel solar, você aqui depois pode fazer o upgrade nesse seu sistema. Ele será um sistema em 12 volts, que a gente vai ver aqui apenas uma bateria. Porém, depois, se você quiser, você pode aumentar. Colocar outro painel de 300 trituates e colocar mais uma bateria. Eu escolhi aqui, pessoal, uma bateria de caminhão mesmo, de 100 amperes. Vamos ver quanto é que ela está custando e onde comprar. Então, no site aqui do Magazine Luiza, uma bateria de caminhão da marca Energy, selada, de 100 amperes. Ela está custando R$ 669,50. Isso com frete grátis. Então eu vou colocar aqui na planilha, R$ 669,50. É o valor dessa bateria para você montar esse seu sistema. Vamos para um item agora bem importante, que é o inversor. O inversor aqui de tensão, o inversor de onda senoidal pura. Ele já com a qualidade legal, certo? É um inversorzinho da marca Livy One, bem conhecido. Então já é um inversor intermediário, vamos dizer assim, de qualidade. Ele é de 2.000 watts contínuo e 4.000 watts de pico. Então tem dois links aqui, ele para 110 volts e ele para 220 volts. Ele será um inversor de 12 para 220 ou de 12 para 110, como vamos utilizar apenas uma bateria. Então eu vou clicar aqui no link desses. Então pessoal, o valor dele aqui, no site do AliExpress também. E outra coisa, escolhi aqui, 12, 60 hertz, que para a gente é importante você se atentar a isso quando você for escolher. A nossa frequência aqui na nossa rede é 60 hertz. Então você tem que colocar ele em 60 hertz. E o legal desse inversor de tensão aqui, pessoal, é que ele é no site do AliExpress, porém ele é com o vendedor aqui do Brasil, certo? Vejam que ele está aqui, o valor de entrega de frete de 164 reais, entrega em 10 dias e do Brasil, via Correios. Você vai pagar esse valor de frete, mas você não corre risco nenhum de ser taxado. O valor total aqui vai ser apenas o valor que você vai pagar. Tem também aqui os descontos, os bônus. Então vamos ver quanto é que fica esse valor total. Então pessoal, o valor total dele, ele fica aqui, 861 reais e 59 centavos. Você não pagará nada mais por isso. Entrega rápida, que é aqui mesmo no Brasil. Então vamos colocar na planilha. 861 reais, quantos centavos e 59 centavos. Agora pessoal, falta o DPS, que é importante para você utilizar aí no seu sistema, para proteção contra as descargas atmosféricas, causada pelos raios, e você proteger seus equipamentos. Então eu coloquei aqui um DPS da Clampes Solar, DPS nacional, de 150 volts, 40 quilomperes. Então vamos ver quanto ele está custando. Na loja oficial aqui, da Clampes Solar, ele está com um preço excelente. Ele era 138 reais, ele está custando 91 reais e 90 centavos. Porém, tem o valor de frete. Vamos colocar aqui. Vamos ver quanto é que fica custando o valor total. Então será 91 reais e 90 centavos, mais 27 reais. Então ele vai ficar por 118 reais. Deixa eu fazer esse cálculo aqui rapidinho. É 27 reais de frete, mais 91,90 centavos. Então ele custará 118 reais e 91 centavos. 118 reais e 91 centavos. Então agora fica faltando apenas os disjuntores de corrente contínua, os disjuntores DC. Então vamos colocar três. Um para o painel, 16 amperes. Outro para ficar entre a bateria e o controlador de carga de 63 amperes. E outro para ficar entre a bateria e o inversor de tensão de 100 amperes. Então vamos ver eles aqui. Serão esses disjuntores aqui da Tyx. Disjuntores específicos para sistemas de energia solar off-grid. Pois eles trabalham com essas tensões aqui. 12, 24, 36 e 48 volts. Então vamos escolher aqui dois polos. Vamos escolher um de 16 amperes. Vamos adicionar aqui o carrinho. Vamos continuar comprando. Vamos escolher agora o de 63 amperes. Adicionar ao carrinho. Continuar comprando. E vamos escolher por último aqui o de 100 amperes. E adicionar ao carrinho. E agora vamos ver o valor aqui com o frete e tudo. Quanto é que ele vai ficar custando. Então pessoal. Esses três disjuntores de corrente contínua. Com o frete e tudo. Eles ficam custando aqui 186 reais. Então vamos colocar aqui também na planilha. 186 reais. 186 reais. E o valor final pessoal. Passou um pouquinho dos 3.200 reais. Ficou aqui 3.209 reais. Porém pode variar. Um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. Ontem mesmo eu fiz essa mesma pesquisa. E ele deu esse valor abaixo. Ele estava na faixa dos 3.150 reais. Então pode variar. Dependendo do dia que você for fazer essa cotação. Mas eu vou deixar essa planilha aí disponível. Para que você faça o download. Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. E também no comentário fixo. Para você ter uma ideia. De quanto é que está custando esses itens. Para você montar o seu sistema de energia solar off-grid. Essa é apenas uma planilha. Para você seguir aí uma lógica. Um caminho. Para você ter ideia de quanto custa esses equipamentos. Quanto será aí o valor que você vai gastar. Para montar um sistema desse. Sisteminha básico. Que depois você pode fazer aí algumas modificações. Fazer um upgrade ainda. Com esse mesmo sistema. Sem mudar nenhum equipamento. Você pode colocar mais um painel de 330 watts. Pois o controlador de carga ele suporta. E também você pode colocar mais uma bateria. Ficar com um sistema com duas baterias. De 100 amperes hora. 200 amperes hora. E 660 watts em painéis. Com esse inversor de tensão. Que é um inversor de tensão aí já. De uma boa qualidade. Os dispositivos de proteção. Apenas fica faltando aí para você. Comprar os cabos. Para que você faça as ligações. E aí fica dependendo de você. Quanto é que vai ser a distância e tal. Mas o básico é isso pessoal. Para que você monta esse sistema de energia solar off-grid. Com esse valor aí. Com esse orçamento de 3.200 reais. Aqui estão os itens. Com esses valores. Que foi o melhor que eu encontrei nessa pesquisa. Então esse foi mais um vídeo de orçamento. Deixe também aí nos comentários. Vários outros valores que vocês querem que eu pesquise. Para que eu traga aqui as melhores opções. Se você gostou desse conteúdo. Deixe esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita essa oportunidade. Clica aí no botãozinho. Inscreva-se. Marque também a opção de sininho. Para que você receba sempre as notificações. Quando eu postar um vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos. Tchau.